Música Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Campanha, Salmo 91 aqui no nosso canal Devocional Diário. Como sempre, todos os dias de 18 horas, nós estamos aqui no nosso canal para darmos continuidade na nossa campanha Salmo 91, exatamente. E chegamos no 46º dia da nossa campanha. Gente, 46 dias de campanha Salmo 91 aqui no nosso canal Devocional Diário. Deus abençoe a todos vocês que estão fazendo a campanha junto comigo aqui no nosso canal. Você que se inscreveu recente, todos os dias está chegando mais pessoas, certo? Se inscrevendo no canal, tomando posse da palavra, da bênção do Senhor, orando com o pastor e recebendo a vitória em nome do Senhor Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda. Olha, esse canal, pode ter certeza, vai ser bênção do Senhor para a sua vida em nome do Senhor, tá bom? Gente, vamos ler a palavra do Senhor, porque eu tenho uma palavra profética muito forte hoje aqui. Mas antes disso, vamos ler a palavra, né? Salmo 91, hoje nós vamos ler, né? Salmo 91, e o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 12, exatamente. Versículo de número 12, que diz assim, ó. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Louvado seja o nome do Senhor. É, o pastor tem umas pedras aí pelo caminho que não é fácil, não. Essas pedras aí realmente não é fácil. O Senhor vai te sustentar com a sua mão forte e poderosa. Ele vai enviar exatamente os seus anjos, certo? Segundo a teu respeito, para que te guarde, te livre, te proteja em todos os teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu já vou falar a palavra profética para a gente meditar hoje na palavra, porque eu quero orar em teu favor também, tá querendo, né? Mas antes disso, olha, eu peço para você, deixe os teus pedidos de oração nos comentários, que a gente vai estar orando em teu favor, orando em favor do teu pedido, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá? Gente, vamos lá. Olha, a palavra de hoje é o seguinte. Tempo de conquista. Glória a Deus. Tempo de conquista. Se você crê, eu sei que você crê, já levanta a sua mão e diga, eu creio nesse tempo, pastor, para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Em nome do Senhor Jesus. É, gente, nós precisamos realmente conquistar. Conquistar é a palavra-chave, né? Conquistar é a palavra de ordem. É tempo de conquistar as bênçãos do Senhor. É tempo de conquistar em muitas áreas da nossa vida. Nós precisamos conquistar. E eu tenho certeza, meu amado e meu amado irmão, né? Minha amada e meu amado irmão que está aqui conosco, pode ter certeza que você está vivendo esse tempo aos poucos, né? Muitas vezes a mudança não acontece da noite para o dia. Não é assim, certo? É uma construção, é um desenvolvimento, é um crescimento. Mas você está conquistando em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas eu quero deixar hoje aqui para você cinco chaves, cinco chaves de Deus para você realmente viver esse tempo. E quando eu estava aqui orando, pedindo do Senhor uma palavra, eu me lembrei exatamente da mulher do fluxo de sangue. E é em cima dessa história da mulher do fluxo de sangue, certo? Porque eu tenho certeza que todos aqui, se não praticamente, né? Eu não vou dizer que todos, mas 99% conhece a história da mulher do fluxo de sangue, certo? Uma mulher que sofreu 12 anos, mas não se entregou para a enfermidade, para a doença. Não se entregou para a tristeza, para a angústia, certo? Para a falta de esperança, né? Não, ela muito pelo contrário, ela manteve a sua fé certa em Deus. Eu quero trazer aqui hoje cinco chaves de Deus para você realmente viver esse tempo de conquista na sua vida. Porque às vezes as pessoas pensam, antes de eu trazer aqui a chave, deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que pensa que o tempo de conquista é uma data, né? É um dia, não é isso. Eu estou falando de tempo, eu não estou falando de data, eu não estou falando de dia específico, eu estou falando de tempo. O que é que é o tempo? É uma constituição, certo? É a formação, assim podemos dizer, né? É a formação de dia, meses, anos. Exatamente isso. É um tempo, já está dizendo, é um período, certo? Que a gente vive, que a gente vai, certo? Conquistar na nossa vida. E é isso que nós precisamos entender. Porque tem uma construção por trás desse tempo, para que realmente a gente viva esse tempo de conquista, certo? E aí, esse tempo ele vai se formando com essas atitudes, com essas chaves que eu vou dizer aqui para você. É por isso que eu estou falando, não é uma data, não é um dia, certo? Eu não estou falando de receber uma bênção de Deus, não é isso. Eu estou falando de viver um tempo de conquista, viver um tempo de vitória, de milagres. E quando chegar, aí sim, o dia mau, a estação difícil, você está pronto para dar a volta por cima, para superar, certo? As fases que a gente enfrenta na nossa vida. Agora, para isso, nós precisamos realmente dessas cinco chaves. Pelo menos, pode até ter mais, mas eu vou falar cinco chaves aqui, bem rápido para você, para você viver esse tempo de conquista. A vitória de Deus está chegando, os milagres estão bem pertinho, mas você precisa vencer algumas coisas. E vamos lá, a primeira chave é essa aqui. Vença o desânimo, exatamente isso. Vença o desânimo. E eu vou explicar aqui, com bem detalhe aqui, certo? Para você, olha só. Não é uma questão da gente não ter desânimo. A gente pode sim, lógico, as circunstâncias da vida, os problemas da vida, certo? Nos leva a momentos de desânimo. Estou falando momentos. Eu não estou falando viver uma vida desanimada. É totalmente diferente. Você ter um momento de desânimo, uma palavra, uma notícia, uma situação que está acontecendo. Agora, há uma diferença em viver um estilo de vida desanimada. Você está entendendo? Então, para você realmente conquistar na vida, você precisa desenvolver o ânimo na sua vida. Você pode ter momentos de desânimo, mas você não pode ter uma vida desanimada. Essa é a primeira chave para você viver esse tempo de conquista. A segunda chave que eu quero deixar, você precisa vencer a dúvida. A dúvida é um problema sério. Exatamente isso. A palavra do Senhor nos diz que aquele que duvida não receberá nada de Deus. Exatamente. A Bíblia fala isso, certo? Que aquele que duvida não receberá nada do Senhor. Deus não gosta de quem tem dúvida. principalmente em relação a ele. Se ele pode fazer, se ele pode operar, se ele é Deus para fazer isso, se não é, certo? Então, para você viver esse tempo de conquista, a dúvida não pode fazer parte da sua vida. O problema sério dessa questão da dúvida, aqueles dez espias que foram para espiar a terra, a Bíblia nos mostra que eles tinham dúvida e levaram todo o povo a duvidar das promessas do Senhor. Que o Senhor poderia entregar a terra. Porque a Bíblia diz que eles infamaram a terra. Ou seja, o que significa isso? Eles levaram o povo a duvidar. É o mesmo que dizer, Deus, tu não pode nos entregar essa terra. Olha só, isso é um problema sério. Lembra o caso de Tomé? Que o Senhor, quando se manifestou, ele disse para ele, Por que tu tem dúvida? Por que tu não creste? Tu tem que ser crente, tu tem que acreditar. Vem aqui, toca do meu lado. Jesus deu uma chamada nele. Pensa que foi com aquela voz branda, suave. Foi chamado, irmão. Entendeu como é que funciona? Deus não gosta da dúvida. E a dúvida é um problema sério. Por isso você precisa vencer a dúvida para viver esse tempo de conquista na sua vida. A terceira chave que eu quero deixar, seja otimista. Exatamente isso. Você vence o desânimo. E aí você, junto com essa questão de vencer a dúvida, ou seja, ter fé para vencer, conquistar, superar, ir em frente. E aí você tem que ser o quê? Otimista. O que é uma pessoa otimista? É uma pessoa que tem visão de futuro. É uma pessoa que não vive do aqui e do agora. Ele vive com uma visão de futuro. Ele acredita, ele crê no melhor do Senhor. Que as coisas vão mudar. A sua palavra, a sua linguagem. Ele é uma linguagem diferente. Não é de pessimista, sabe? Aquela pessoa que o tempo todo falando que não vai dar certo, que não vai acontecer, certo? Que não, sabe? Deus não pode fazer. Que Ele não vai conseguir. Aí começa o vitimismo. Eu não sou nada, não sei o quê e tal. Ninguém olha para mim. Gente, essa linguagem, esquece isso. Você tem que ter uma linguagem otimista. É exatamente isso. Confiando em Deus. Não é em si mesmo. Mas confiando em Deus. E se desenvolvendo, exatamente. Se desenvolvendo para que o agir do Senhor se manifeste na sua vida. A gente vê isso no caso de Davi. Davi era uma pessoa otimista. Ele acreditava no seu potencial. Mas ele acreditava primeiro em Deus. Deus em primeiro lugar. E ele aqui seguindo a direção do Senhor. Portanto, seja otimista. Tire essa linguagem, esse pensamento pessimista da sua vida. Para você começar a viver, certo? Esse tempo de conquista. Você está vendo? Eu estou te dando um passo a passo. Certo? Primeiro, certo? Você tem que vencer o desânimo. Porque dependendo do teu estado de ânimo. Você está pronto para conquistar ou não. Certo? Segundo, eu estou falando de dúvida. Não pode ter dúvida no teu coração. Isso não é bom para você. Terceiro, eu estou falando de ser otimista. Certo? Ou seja, uma mente positiva. Certo? Aquela pessoa que tem, sabe, força de vontade. E aí segue em frente. Terceiro, tenha atitude. Exatamente isso. Tudo isso que eu estou falando. Essa mulher tinha. Ela tinha ânimo na sua alma. A mulher do fluxo de sangue que a gente está meditando. Não se esqueça, né? A gente vê que ela não tinha dúvida. Certo? A gente vê que ela era uma mulher otimista. E ela tinha atitude. Exatamente. Tem muita gente que tem tudo isso, mas não tem atitude. O que é atitude? É reagir. É agir em determinada situação. Então veja. Ela seguiu a direção que ela colocou dentro do seu próprio coração. dizendo, eu vou tocar e eu vou ser curada. Mas não ficou na teoria, olha. Ela foi para a prática. Exatamente. Ela foi até a presença do Senhor. Isso é atitude. Certo? Isso é atitude. Você quer conquistar, tem que ter atitude. A quinta e a última. Para me fechar. Certo? Como é que eu posso, pastor, realmente viver esse tempo de conquista? Viva o seu milagre. Exatamente. Viva o seu milagre. Gente, a nossa vida é um verdadeiro milagre, né? A gente vive no sobrenatural de Deus. E aí você, juntando todas essas chaves que eu estou dando para você. Vê seu desânimo. Certo? Vê seu desânimo. Ser uma pessoa otimista. Ter atitude. Milagre de Deus vai chegar na tua vida. E esse tempo de conquista. Pode ter certeza que você vai viver na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que você crê. Então, leve a sua mão agora. E diga, eu creio e eu tomo posse para a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Olha, eu peço para você. Deixe o seu like. Deixe o seu joinha. Porque tem muita gente que precisa receber essa palavra. Você pode compartilhar. Basta você apertar o like e o joinha aqui. Que eu já mandei aqui para você. Está perdendo? É o dedinho aqui. Está aqui embaixo do vídeo. Em nome do Senhor. Certo? Peço para você compartilhar. Olha, sete pessoas. Compartilhe com sete pessoas. Certo? Que Deus vai colocar essas pessoas no seu coração. Você pega e envia esse vídeo para ele, para ela. E pode ter certeza. Que as bênçãos do Senhor vão voltar em dobro para a sua vida. Certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Está vendo aqui o botão que está subindo? Aqui embaixo tem esse mesmo botão. Certo? Aí você viu que apareceu o símbolo de um sino e a palavra todas? Tu clica no sino e clica na palavra todas. Você vai estar inscrito aqui no nosso canal Devocional Diário. Tá bom? Gente, vamos orar? Ore comigo agora. A oração do Salmo 91. Ore com muita fé. Ore assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço, do passar em ele e da perte perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem perte que ande na escuridão. Nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos, segundo ao teu respeito, para que te guarde e te livre em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão em áspide, calcarás os pés do filho do leão em a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livraroei e o glorificarei. Dar-lhe a abundância de dia. Ele mostrarei, eu lhe mostrarei. Aleluia! A minha salvação. Pai, nós te louvamos, meu Deus, por mais um dia de campanha. Mais uma palavra de instrução para a nossa vida, Senhor. Meu Deus, eu estou aqui com centenas de pessoas, que diariamente estão nessa campanha do Salmo 91, Senhor. Eu te apresento cada uma delas, meu Deus, que tem colocado, Senhor, seus pedidos de oração. Senhor, é o tempo de conquista, Senhor. E para nós conquistarmos, nós precisamos ter essas chaves do Senhor. Estar, Senhor, cheio de ânimo no nosso coração. Não pode haver dúvida, Senhor. Senhor, não apera no meio da dúvida, Senhor. Precisamos, meu Deus, ser otimistas, Senhor. Ah, meu Deus, ser cheio de fé, cheio de ânimo no coração, Senhor. Precisamos ter atitude, meu Deus. Não podemos ficar só na teoria. Precisamos ter atitude, Senhor. Precisamos agir e reagir, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. Para que assim um milagre aconteça na nossa vida. Eu te apresento a todos que estão agora orando junto comigo. Apresentando seus pedidos diante do Senhor. Trai resposta para os teus filhos. Porque tu é Deus de milagre, tu é Deus de resposta, tu é Deus de provisão. Tu é Deus de proteção, de livramento, Senhor. E tu opera no meio do teu povo. E eu tenho certeza, meu Deus, que cada vida que está aqui comigo, Senhor. Que está recebendo a palavra, que está orando. O Senhor está agindo em favor desta vida, desta família, desta casa, Senhor. E assim eu te peço que nesta hora, o Senhor cura os enfermos, Senhor. Liberta os oprimidos. Liberta, Senhor, dos vícios. Quebra as cadeias. Corrente, meu Senhor. Faz uma obra neste casamento, nesta família, nesta empresa. Traz, meu Deus, a resposta desta causa na justiça. Porque tu é Deus de resposta, Deus de milagre. Assim, meu Deus, eu abençoo esta casa. Eu abençoo esta vida. Eu abençoo esta família com a graça do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, né? Que Deus te abençoe. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no nosso canal Devocional Diário. para a oração da fé. Exatamente. Volte novamente, porque daqui a pouco eu estou de volta. Deus abençoe.